Jim Cesar É... Cutucaram a onça com a vara curta Agora, segura Não som sem frutas Esse é o agudo Esse é o médium Isso? Ah, isso sim É grave Jim Cesar Jim Cesar Amplificadores Essa é a nova carreta Treme, treme, treme Tá, 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 tá pesado, tá O grave tá cruel Fazendo tu balançar Carreta, treme, treme, treme Canal Som Sem Fronteiras Inscreva-se E faça parte da nossa família Reptap, treme, treme E faça parte da nossa família E faça parte da nossa família Obrigado.